O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você não estiver prestando atenção ao que estou dizendo, você saberia do que estou falando? Não. É assim com todos os aspectos da vida, não é? Se você não prestar atenção, você não sabe o que está comendo, não sabe o que está respirando, não sabe o que está acontecendo. A maioria das pessoas não notará a fragrância das flores ou de qualquer coisa, elas estão apenas andando como pedras. Ou devo dizer, como um touro, porque elas querem... Sabe, o touro é adorado no mercado de ações. Portanto, é um retrocesso evolutivo, se você anda como um touro ou um urso. É um retrocesso evolutivo, você evoluiu para ser um ser humano levando milhões de anos, agora você não quer retroceder. Ser humano significa, o que é único sobre um ser humano é que fazemos as mesmas coisas que os outros animais fazem. É só que tudo o que um animal pode fazer, nós fazemos as mesmas coisas, mas podemos fazê-las conscientemente. Essa é uma grande diferença. E fazer algo conscientemente não vai acontecer se você não tiver atenção suficiente para as coisas que você faz ou não faz. Especialmente as coisas que você não faz, você deve ter atenção absoluta com elas. Caso contrário, elas se infiltrarão em você. Então, essa síndrome de deficiência de atenção aconteceu porque as pessoas têm a ideia de que educação é informação. Agora mesmo, toda a ideia de sistema educacional humano se transformou em amontoar você com informações. Quanto mais informação você amontoar em qualquer mente, ou, digamos, desde a infância, mais ela desenvolverá aversão à atenção. Porque, sem saber nada, a informação lhe dá a falsa sensação de que você sabe tudo. Isso se tornou uma moda agora. Hoje, se você for convidado para um jantar, você pesquisa no Google informações sobre as 100 bilhões de galáxias. Todas elas foram numeradas e nomeadas e tudo mais, ok? Aquela 556BZ, aquela galáxia, sabe? Sobre ela você sabe alguma informação. Você pesquisa no Google, pega essas duas frases e vai para o jantar. Alguém vai falar com você e diz, como vai você? Ei, você sabe sobre essa galáxia que está a um trilhão de anos-luz de distância? Quer beber, seja lá o que for? E você fala sobre isso, todo mundo pensa que você é inteligente? Esse é o grande problema do mundo agora. Estamos considerando informação. Estamos confundindo informação com inteligência. Um empreendedor ou qualquer pessoa que queira navegar por qualquer situação precisa de inteligência, não apenas de informação, informação será útil por um lado, mas é a inteligência que permitirá que você navegue por uma situação particular de uma maneira única, não da maneira que outra pessoa está fazendo. Estamos confundindo informação com inteligência. Uma vez que você se amontoa com informação demais, então a atenção é um problema sério. Uma vez que você não tem atenção, uma vez que você não tem a habilidade de manter sua atenção, você também perde sua habilidade de acessar sua inteligência. Você apenas extrai informação da memória. Aconteceu um belo incidente. Você já ouviu falar de Andrew Carnegie? Quando Andrew Carnegie começou sua empresa, em um curto espaço de tempo, ele se tornou tão bem-sucedido e ganhou muito dinheiro. Naquela época, ok, essa não é a era do Google ou Facebook ou Twitter, onde em dois anos eles se tornam multibilionários e tudo mais. Naqueles dias, as pessoas tinham que montar a manufatura, isso e aquilo, e ganhar dinheiro, que levaria décadas ou gerações. Então esse cara ganhou tanto dinheiro em um curto espaço de tempo. As pessoas suspeitaram, o governo dos Estados Unidos suspeitou que ele estaria fazendo algo ilegal. Por causa disso, eles formaram um comitê de investigação do Senado, o interrogaram de todas as maneiras possíveis e não encontraram nada de errado com seus negócios. Então eles perguntaram, como você consegue ganhar tanto dinheiro e ter tanto sucesso? Então Andrew Carnegie disse algo muito simples. Veja, eu posso manter minha mente focada em algo por cinco minutos seguidos. Cinco minutos. Quem de vocês consegue fazer isso? Todos os senadores pensaram, qual é o problema com cinco minutos? E ele elaborou uma experiência? Eles tentaram manter a atenção, eles não puderam mantê-la por alguns segundos. Um momento aqui, um momento ali. Essa é a sina da maioria dos seres humanos. Depois ele disse, vocês não deveriam estar comandando os Estados Unidos? Então, a habilidade humana, existe algo chamado chita? É uma outra... Veja, em inglês, mente é mente. Em grande parte, você está considerando a parte da memória de sua mente como a mente. No sistema iógico, existem quatro aspectos principais da mente. Não vou entrar em detalhes, mas... A memória é a parte da mente que tem menos importância. É o chita que está conectado com a consciência que é a mais importante. Se você encontrar um formato para o seu chita, esse formato se manifestará sempre. Porque ele está empoderado pelo material que faz a vida, que por falta de palavras, estamos usando a palavra consciência, que é a base da vida. Uma vez que sua mente está ligada a isso, então, o formato que sua mente assume... A mente é como uma nuvem, você pode moldá-la em qualquer formato, você pode torná-la divina, pode fazer dela um demônio, pode fazer dela um porco, pode fazer dela qualquer coisa, sabe? É uma coisa nebulosa. Então, o formato que você der para seu chita sempre se manifestará no mundo, porque por trás dele, ele está empoderado pela energia que faz a vida. Portanto, esse é o aspecto mais importante da mente, não a memória. A memória é importante para lidar com os aspectos materiais. Afinal, o empreendedor pode estar apenas tentando manejar o material? Tudo bem, mas eu gostaria que a vida de um empreendedor se tornasse uma aventura emocionante, em que seu processo de explorar novas possibilidades se tornasse possibilidades verdadeiramente novas em sua experiência, não apenas possibilidades econômicas. E essa possibilidade existe na vida de um empreendedor, que ele possa transformar seu empreendedorismo numa possibilidade espiritual e num crescimento espiritual ou num crescimento do próprio ser, que eu acho que todos deveriam explorar. É por isso que nós estamos tentando trazer um elemento espiritual. O sucesso vira fácil, mais do que tudo, porque o sucesso vira fácil não por causa de qualquer mágica, simplesmente porque você funciona com todo o seu potencial. Se você quiser, sabe, nas escolas eles têm algo chamado de três pernas. Embora você tenha três pernas, você corre mais devagar. Com duas pernas, você correria mais rápido, não é? Com três pernas, você deveria se tornar mais eficiente em números, se simplesmente olhar dessa forma. Mas as coisas são assim. Quanto mais informação, mais informação significa algo que não é seu. Você o anexa à sua memória e se identifica com aquilo. Quanto mais você faz isso, menos eficaz você se torna. Mas agora, toda a nossa ideia de educação é informação. E existe a internet. Uma criança de 12 anos sabe qual é o nome da galáxia lá em cima, a um trilhão de anos-luz de distância, o que não é bom para ela. Porque isso não é conhecimento, não tem nenhuma utilidade. Isso é apenas para se gabar. E acima de tudo, vai tirar a sua habilidade de prestar atenção, porque a base da atenção é você perceber que você não conhece nem mesmo uma partícula no universo sequer. Em sua totalidade, você não conhece nem mesmo um átomo. É por isso que você pode prestar atenção. Se você pensa, eu sei isso, você não pode prestar atenção. É a arrogância da informação que lhe trará deficiência de atenção. Então, essencialmente, a compulsividade significa que algo está se tornando cíclico. Você não é capaz de vencer o movimento cíclico que está acontecendo dentro de você, seja psicologicamente, emocionalmente, em termos de energia ou fisicamente, em seus padrões de comportamento. Talvez, você esteja percebendo apenas os padrões comportamentais, a natureza compulsiva de seu comportamento. Você não está percebendo a natureza compulsiva de seu pensamento, a menos que se torne muito acentuado. A natureza compulsiva de sua emoção, a natureza compulsiva da maneira como os padrões de energia se movem, e, acima de tudo, a natureza compulsiva de sua própria existência. Cada aspecto da vida é influenciado pela memória. Até que ponto ela o domina, isso vai decidir o quão compulsivo você é. É como... Acho que já disse isso há algum tempo. O swami rasteja em minha direção todos os dias, mas não compulsivamente. Quando eles ouvem nos fones que minha voz está meio assim, ele vem com uma bebida quente, que às vezes eu bebo e às vezes não. mas você pode fazer disso um padrão compulsivo? Ou seja, todos os dias, às 12 horas, desculpe, às 2 horas, bebida quente. Você precisa, você não precisa. Isso se chama desenvolver bons hábitos. Não existem bons hábitos. Todos os hábitos são ruins. Por quê? Hábitos significa que você está tentando operar em um padrão compulsivo. Quando você sente sede, você bebe água. Não, 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 assim. O médico lhe diz todos os dias 3 litros de água. Metade do tempo você está no mictório. Não, o médico não deve lhe dizer quando beber água. Você deve estar consciente de quando precisa de água. Algo tão simples. Mas não, não, não. Está tudo estabelecido. Quando está tudo estabelecido, parece que você está funcionando com eficiência. Sim, você está. Eficiência sem coração não é bom. É cruel. Adolf Hitler era muito eficiente, mas desumano. Isso é o que vai acontecer na vida de todo mundo. sem saber, você se torna tirânico. Talvez você nunca seja, felizmente, tão capaz quanto ele. Mas, se tornará igualmente cruel consigo mesmo e com todos ao seu redor. Por quê? Você tem seu senso estúpido de disciplina. Agora, mas, Sadhguru, se eu não acordar meus filhos às 6 horas, eles vão acordar ao meio-dia. É verdade? É verdade. Você tem que acordá-los às 6 horas. Do contrário, eles podem se tornar preguiçosos. Então, este é um jogo fino. A vida é um jogo fino. Se você quiser fazer de uma maneira grosseira, você pode fazer. Mas, se você quiser fazer bem, é um jogo fino. a mesma coisa pode ser feita de muitas maneiras diferentes. Então, Sadhguru, como eu acordo meus filhos? Sadhguru, de forma consciente, às 6 horas da manhã, porque eles têm que ir para a escola às 7 horas? bem, há muitas situações no mundo. Não é inteiramente responsabilidade nossa, mas temos que nos sincronizar com isso. Se não, ficaremos desalinhados com tudo. Tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo, de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. A você que ficou até aqui como forma de gratidão, lhe oferecemos um e-book de Sadhguru. Para acessar, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal para mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho